E aí Pão Vai cair um lugar na varal pelo amor deus Cai onde? Torre e mel Ah não vou cair em torres não, pois é muito ruim Cai em minas de novo E rapaz Achei umas neve da ruim Achei da boa vei Caraca É o que? Vai cair mais na impona de ouro Fica junto comigo Aí quando ta tirando o cara Eu finalizo Pra completar minha quest Pera ai Mas quando fechar Fechar não mesmo Ai filha de mãe Toma um teco Toma um teco Como tu chegou ele tão rápido Batei Nossa, um do bravo mesmo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Tem cara aqui ó Eu acho que aqui também tem Vem 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 Tô indo Aqui é nobinha, aqui é nobinha, aqui é nobinha, aqui é nobinha Morreu com o rubi Oh meu deus Que isso, não matei o cara Ai É, tem um cara que é bom mesmo Tem um cara vindo Seu rapaz Esse é o rapaz Esse é o bravo Caraca Como um cara Brabissimo Posh, Brabissimo Que robo meu Que for brabo Hahahaha Isso, eu não meio da aberta ai É Ai eu vou tomar um teco Falando que tem presente Eu to atirando no cara pra cometer minha costa, vem! Vem, tu tem que sentar atirando no cara pra cometer minha costa! Vem! Pera ai Onde você ta? Onde você ta agora? Aqui É só dar um tecnicar aí que mataram Vai na frente Merda Ai caralho Ok shield Nossa aqui vei Aqui Vem Mais raro que na frente Vem Matei outro Ah velho tem nave muito ruim Ah papo me kill Ai ta atrás Foja Mata ele Mata ele Vai mata Mata Vou deixar Pô vai deixar Melhor não deixar não Mata Mata Boa ai Agora falta 3 Ai tem mais Mata Me matou com lança Tô sem munição Onde você ta agora? Lá no mesmo canto Pera ai que eu tenho ai que eu vou curar Mataram Ai lá em cima Ai caraca Do lado Calma Nossa Aqui Vem 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 Tira 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 Faltam Faltam Só um Sobe Sobe Tem um aqui Eu tô vendo Eu vou matar Cheguei dando bala nele A cara matou Desgraçado. O cara ali embaixo, ó. Dá um lado dele, dá um lado dele, dá um lado dele. Um tiro. Peraí. Acessou um tiro nele. Tá bravo, um disniper vai dar. Vai, acessa um tiro, acessa um tiro, acessa um tiro. Peraí. Ai, acertei. Nice, complicou. Boa. Não, matei o cara. Ai, complicíssimo. Agora pode jogar normal. Ah, eu acho que desse jeito tava bom, hein. Então vem, vem me seguindo. O cara aqui em cima. Vai de onde? Matei. Matou? Aqui em cima. Ali em cima. Não, não, é amigo. Aqui, aqui na frente. Mataram. Mataram. Ai, ai. Caralho. Lá de cima. Pode tudo de novo? Eu acho que é. Eu matei o último kill. Ah, tá bom. Matei tudo de novo. Eu matei... Ah, eu já matei. Já matei três. T expression. T T Tchau.